Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros DF E hoje estamos aqui para trazer a análise do recém-lançado sabor da Zomomax que se trata aí da uva, um nome bem simples, porém objetivo que veio aí na Zomomax, que tem a sua promessa de trazer mais sabor, mais duração e mais fumaça durante as nossas sessões e hoje nós vamos analisar para saber tudo sobre esta novidade e vamos então apresentar aqui o setup que eu estou utilizando para a análise de hoje estou aqui com o meu Zomo Zona Cross, um arguile belíssimo, que tem a sua construção toda em inox um arguile que eu gosto bastante, um xodózinho da minha coleção estamos também utilizando o Roche Mini Pro na cor roxa para combinar aí com a proposta da nossa essência papel alumínio, qualidade e resistência tem que ser Predator e também estamos utilizando aí três peças de carvão Rainbow Jumbo que é o formato hexagonal, um pouquinho mais grosso o carvão da caixinha azul que vocês já conhecem vamos começar falando sobre a apresentação da essência como vocês podem ver nesta imagem a embalagem da uva Max ficou muito bonita eu gostei bastante dessa combinação de cores aí, que traz tons de roxo e um rosa combinou muito bem essas duas cores nós temos também aí o Max bem grande, bem destacado na frente da caixinha e quando você joga sobre a luz, ele reflete, ele tem uma textura metalizada vermelha isso é um charme também incrível então em questão de apresentação, essa embalagem aqui, pelo menos da linha Max essa aqui foi a que mais me agradou até agora, foi a que eu achei mais bonita e prosseguindo, vamos falar sobre as especificações técnicas como vocês podem ver nesta imagem do nosso How to Pack eu preparei o meu Roche Mini Pro na altura do pino central acomodando uma boa quantidade de tabaco e também dando uma leve ajeitadinha com um garfinho ali para finalizar o preparo mas não preensei, deixei ali espaçadinho com o intuito de que haja uma boa passagem de calor para eu aproveitar ao máximo ali o tabaco que eu coloquei no Roche para que todo ele tenha um bom cozimento e eu possa desfrutar ao máximo da minha sessão o tabaco da Zoma é de corte pequeno para médio e contém sim presença de galhos mas estão todos muito bem triturados e vão passar desapercebidos durante o preparo do seu Roche além do mais, o galho absorve melaço assim como as folhas de tabaco e durante a sua sessão ele vai liberar fumaça e sabor assim como as folhas de tabaco então você pode utilizar ele ali no seu preparo sem problema algum além do mais, aqui na uva Max ela está com excelente volume de melaço não é aquele melaço aquoso, é um melaço um pouco mais oleoso e ele está bem acomodado na folha de tabaco então quando você dá uma espremidinha você vê que a folha libera ali o melaço e com esse volume de melaço com certeza nós vamos ter aí uma sessão com bastante sabor e com bastante duração também para finalizar o tabaco da Zoma não carrega nenhum tipo de corantes ele está na sua coloração natural que é um caramelo bem clarinho, bem bonitinho e agora então vamos falar um pouco sobre o cheiro aí da uva Max vamos dar uma cheirada aqui no sachê da essência o cheiro já está vindo aqui mesmo com a caixinha fechada mas vamos sentir mais de perto bom, aqui no cheiro ela me surpreendeu bastante ela traz notas de uma uva roxa mas acompanhada de uma cremosidade bem inédita e bem convidativa também para fazer uma analogia, não sei se todos vocês vão saber dessa referência mas existe um suco de soja que se chama Hades e ele tem um que é o sabor de uva e o cheiro me lembra bastante esse mesmo cheiro desse suco que ele traz essa proposta exatamente como se fosse um leite ali, uma uva acompanhada de um leite e aqui nós temos essa mesma cremosidade é como se fosse por exemplo um milkshake de uva roxa eu nem sei se existe isso, mas se existisse seria exatamente esse mesmo cheiro então você tem toda essa cremosidade de um leite não é de uma baunilha porque ela não traz aquele cheiro docinho da baunilha mas ela traz uma certa cremosidade e o destaque vai sim para a uva roxa ainda que no cheiro você consegue sentir um nível de refrescância bem interessante então você consegue sentir que ela está geladinha o que é bem interessante para dar uma quebradinha aí nesse cheiro que já está bem docinho e agora que a gente falou sobre esse cheiro incrível vamos então falar sobre o sabor eu já rotacionei as minhas três peças de carvão e vamos então dar uma degustada aqui na nossa xixi aqui no sabor ela está bem fiel ao cheiro até um pouco mais refrescante do que no cheiro que eu considero bem interessante porque afinal de contas eu gosto de misturar tudo com menta mas ela traz exatamente essa mesma experiência como se fosse realmente um milkshake de uva roxa então você tem uma uva roxa bem docinha acompanhada de uma cremosidade bem inédita e bem interessante também eu gostei bastante dessa experiência nunca tomei um milkshake de uva roxa mas assim trazendo essa proposta diferente de não ser somente uma uva roxa é bem legal eu gostei bastante e eu já gostava de uva roxa agora então eu tenho uma nova possibilidade de uva roxa que é a uva max que traz essa cremosidade junto com a refrescância então ficou realmente algo bem interessante e prosseguindo vamos falar então sobre a resistência ao calor do fumo e também o volume de fumaça eu já rotacionei novamente as minhas três peças de carvão e vamos lá então dar mais uma degustada aqui na nossa xixi bom como vocês podem ver um excelente volume de fumaça uma fumaça bem densa bem branquinha do jeito que a gente gosta e ela está resistindo muito bem ao calor mesmo com as três peças de carvão aí desde o início da nossa sessão e algo que eu falei no início do vídeo que eu vou falar novamente agora é que a Zomo Max ela promete trazer mais duração mais fumaça e mais sabor até agora nesse momento nós estamos aí com aproximadamente 32 minutos de sessão então praticamente já meia hora e ela não apresentou nem um pouco de querer queimar ela não está nem dando sinais ali de que vai queimar o sabor não ficou mais forte não ficou mais fraco ele manteve ali a mesma uniformidade desde o início da nossa sessão ainda está bem saboroso então ela resiste muito bem entrega um excelente volume de fumaça e também a duração até agora está indo super bem para que eu consiga concluir a minha sessão com mais de uma hora aí tranquilamente isso é claro né lembrando que você tem que se atentar bastante ao controle de calor então rotacione bem as suas peças de carvão para que você possa degustar ao máximo do seu rocha do início ao fim bom então minhas considerações finais está sim aprovadíssima e a uva Max da Zomo eles trouxeram uma experiência realmente bem diferente com essa pegada de uma cremosidade não trazendo apenas uma balinha de uva roxa como nós temos aí praticamente em todos os sabores do mercado então eles decidiram trazer algo a mais do que somente a uva roxa uma experiência bem válida e que eu gostei bastante então parabéns a Zomo porque eles fizeram um excelente trabalho se você gosta aí de essências de sabores frutados e doces pode ir na uva Max sem medo que você não vai se arrepender da escolha lembrando se você quiser adquirir a uva Max ou qualquer outro sabor da marca todos eles já estão disponíveis lá na Duff a tabacaria oficial aqui do canal se você quiser acessar o site basta escanear este QR Code na lateral da sua telinha ou digitar no seu navegador www.duffnarguiles.com.br lá você encontra tudo o que você precisa para fazer as sucessões além de também poder utilizar o meu cupom de desconto na Guileiros DF5 que te garante 5% de desconto em todas as suas compras no site bom, então foi esse o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado queria pedir para vocês seguirem a nossa nova conta se inscrever no canal que agora é arroba canal NDF NDF de Narguileiros DF é por lá que vocês vão me encontrar e se manterem informados aí do nosso dia a dia aqui do canal também muito importante botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever no canal ative o sininho de notificações se quiser ser notificado de todo vídeo novo que chega aqui na área e também deixe o seu like que ajuda bastante este conteúdo ganhar relevância e chegar para cada vez mais pessoas foi esse o nosso vídeo de hoje muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo